Depois das coisas brasileiras, como o samba e o baião, o que eu mais amo no mundo é o reggae. Então eu queria muito fazer um disco. Já venho planejando há muito tempo, agora surgiu a oportunidade. Eu disse, está na hora, vou fazer. Música Eu já estive lá no Tafgong, eu gravei lá. E eu gostei muito dali, daquele jeito baiano um pouco mais sério, um pouco mais austero. Mas aquele suncame, como eles falam, daqui a pouco, como diz Jorge Maltner, aquela fluência taoísta do tempo, que é típica da Bahia, que lá também tem. Mas a equipe toda, todo mundo ficou afim de lado, sentiu os vibes, aquela coisa dos good vibes jamaicanos e, na verdade, possibilitar que o disco capture essa atmosfera, essa boa vibração. Hoje estão indo cinco da banda, um técnico e o Tom Capone. Equipamento a gente conseguiu diminuir bastante e estamos embarcando com 560 quilos. O Gil não conseguiu visto. Então ele está indo só, vai chegar, na verdade, dois dias depois. E aí, vamos lá. Olha o trabalho, pessoal, atenção, vocês são a equipe do Sérgio Coelho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos plantar pra colher. Vamos plantar pra colher, quergar, e a terra aqui. Tudo certo, tudo está vindo hoje. Amanhã a gente está aqui na Jamaica. É, amanhã meio-dia está chegando. É a tempo. Vamos preparar uns negócios pra ele ouvir, né? Claro. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Mas eu acho que ele fica aqui, ó, ele comanda a banda e aqui qualquer coisa vai olhar pra mim. Fico ali, acho que é mais... É legal ele de frente, ele ensaio o tempo todo de frente pra todo mundo. A única coisa que não vai ser ao vivo, provavelmente vai ser a voz do Gil. E mesmo assim, se tiver alguma voz maravilhosa, a gente vai acabar dando jeito de ser. Todas as vezes que eu preciso de visto pros Estados Unidos, esse visto tem que transitar por uma instância especial. E quando eu entro nos Estados Unidos, eu tenho que ter o que eles chamam de waiver, né? Perdão. É um perdão, na verdade. Esse é o termo. Perdoado por ter fumado, por ter sido pego, por ter sido preso. Essas coisas todas. 17 anos atrás, foi a primeira vez que eu estive aqui, exatamente. A única, agora é a segunda vez que eu tô vindo. Mas o lugar que eu tenho mais recordação é aquela escadinha ali, onde eu ficava horas com liminha, esperando o pessoal, suncando. Era a porta da casa, a gente ficava aí, vinha, ficava cedo aí. E eu já gostava, já tinha gravado o No Mano Cry, já tinha uma relação com... Já se fazia uma associação entre minha música e o reggae naquela época no Brasil e tal. E aí, eu vou te dar uma olhada, já tinha uma olhada. Fazia ela, né? Fazia ela mais uma coisa mais levezinha. De repente, se fosse uma zabumba, talvez. E aí, eu vou te dar uma olhada, já tinha uma olhada. E aí, eu vou te dar uma olhada, já tinha uma olhada. E aí, eu vou te dar uma olhada. E aí, eu vou te dar uma olhada, já tinha uma olhada, já tinha uma olhada. uma diferençazinha e tal, mas elas são donas, né? É, a casa delas, o estilo que elas ajudaram a criar, né? E você vê que na hora que falaram assim, The original, parece que lembra tudo. Aí vem, volta tudo, as memórias. Até a dancinha, né? O frescor da coisa volta, né? Oh, lick samba! They say lick samba, lick samba, lick samba! Oh, lick samba! In his music, of course, we see Jamaica, we can hear the calypso, you know, the local things, the beat, the cumina, the mento, all the influences, the local influences. And then I was, that's what I was going to ask you, and what about Brazilian music and the samba? Because he wrote lick samba. Lick samba, and that was quite early. The samba is a Jamaican word that we would, maybe they would use in the cumina or in the poca, the poca mania. Oh, so you think that the word is known in Jamaica, even separated from what it means in Brazil? Yeah, man. We lick samba here. It's a talk. Oh! It's a country talk. A country talk? Yes, you wouldn't get it in the city. But if you go in the parishes, and you ask the country people, what samba? They would start playing in that... Wow! The way you make them original, I think that the sound, you're, it's like it's new with the original voice. I think it would, together to be nice. Yeah, I think so. And it's not that I am weak. Oh, oh, lick samba. But it's that I'm on my peak. Here they are, King Selassie are the first, you know. It sounds crazy, you know. When Bob was around, you were kind of a boy. Yeah, man. Even when big 20, 22, I was still around Bob. So I grew up when the music I sing, lean back in the chair and singing during the evening. I come from school to all these, because this is our yard, you understand? So I was there all around it. and you think that Trenchtown and living here and having that, uh, relation, close relationship with the community and caring about them and the whole thing, that influenced Bob's music. Yes. And that was basically what... The living, yeah, just the surrounding and the environment. The songs and the... Bring out those type of songs, the people and everything, yeah. Dreadlocks can go bongo! That is Dreadlocks. Yeah. I was devoted. I was more devoted to the purpose of what we were doing than being, like, what you would call, you know, personal. Uh-huh. Being me. Yeah. It was more, what's my purpose here to do? Being part of that... Yes, yes. ...whole purpose that you joined also, that you shared with him and with the others. Yes. And then, yeah, things here, the other day, bum, 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 you got married. Yes. Yeah. And then you started the family and the whole thing. And this was in Trenchtown, where you went today. In Trenchtown? Mm. Oh, there. You went into my kitchen? Did you went into my kitchen at Trenchtown? That little... Government yard. The first time we made love. Oh! Did they tell you about that? Yes. In the kitchen. In the kitchen. Yeah, you know, because it was like, even though we were in Trenchtown, I was, like, in the upper part of Trenchtown, and Bob was in the depth of Trenchtown. In the yard there, yeah, yeah. And so it was not allowed for me to pass certain barriers to go down there, but I would find a way to get down there. You were smart enough to find your ways. We were in love, yeah. To find your ways. I think the galop is too fast for them. For example, if it's something that at some point, instead of... I want you to know this is, like, original. Every time you play live drums, you put on these shoes. If you notice, him take off the other shoes that I'm wearing. Yeah, this is the shoes. And I was playing the shoes. He take off the other shoes. This is the original shoes. He's playing shoes. Every time he's playing live drums, you wear this shoe. With that red bull, hold on. It's a pair. Massive woman, sir. It's a pair. It's a pair. What the fuck are you doing? You're already? See you, man. You're already. First hand, you're on the other. What's up, babe? What's up, babe? What's up, babe? Pa, da, pa, pa, pa. One. Two. Three. Four. One, two, three, four. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Rastafari Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu vejo reggae music como um instrumento violento para liberação. Você está subindo! Ei! Ei, Mr. Cop! O que você diz lá? Não! Desculpe. Fui eu, fui eu. Você está certo. Nós começamos ouvindo o Bob Marley para ter respeito, primeiro, à forma dele. Como é que o Bob tocava? O que ele fazia? Nós respeitamos isso. Tiramos todas as músicas do jeito que ele tocava. E daí não teve jeito, porque o nosso sotaque apareceu normalmente. Você não consegue ficar parado. Você está assim, mas você está. Ou está com o pé. É impressionante. Porque é trem, mas um trem que não vai sair da linha nunca. Eu nunca tinha gravado um disco que eu, por exemplo, procurasse tirar mais o lodo, aquela coisa grave, sabe, sem o timbre do... daquele agudo, da corda nova. A gente gravou com corda aí de oito anos. Eu não poderia deixar de ter no trabalho, né? Claro, né? Que música você usou? Caia. A Gileata. Baixe da Gileata ali. E aqui tá... O dedo do balanço, né? Sem prender... Ele bota o swing ali no... Abriga o nego a... O nego obriga o nego a ouvir o swing, meu. O que eu falei? 78? Você começou a trabalhar com ele? Você já era um... 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 Marcia, quem era aqui? Marcia, disse... É o que eu te dudo? O Marcia, disse... Senão, este a minha raiz, você tá ligada com você aí... Eu disse, sim, né, eu amo! Nós trabalhamos. Me falando dele toda hora... Sim, eu amo! Eles querem eu fazer o seguinte álbum. Sabe? Eu estava מא� Renato. Disse, não há problema. A gente veio aqui e gravamos na estúdio da Jamaica mas, mas a gente descobriu que o som da Jamaica é o Arrow Brown, não é o estúdio, né? Na verdade, nem esse é o original do Tuff Gong. O original do Tuff Gong é o que o Gil gravou, o Vamos Fugir. Hoje esse é o Tuff Gong, mas o som é o Arrow. O Arrow que gravou o Gil no Vamos Fugir, agora tá fazendo com a gente, é um lorde, né? Lorde do som, assim, mestre. Eu faço recordo em todos os EUA. Nós recebemos o nosso som. E o baterista é importante também, porque, eu quero dizer, o som é o engenheiro do baterista. Nós trabalhamos juntos até conseguir esse som. E não é o estúdio, não é o estúdio, não é o estúdio. Qual é o estúdio que pode conseguir. Ele grava em analógico, mas ele já grava tudo processado. No Brasil, ao contrário, a gente grava o mais íntegro possível. É, e processa só na mixagem. Processa na mixagem. Não, aqui já vem tudo da pressão arrochada e depois... Ele ganha rocha de novo. Buffalo soldier Dreadlock rasta There was a Buffalo soldier In the hearts of America Não estamos, não estamos tocando na frente do clique um pouquinho, mas não estamos correndo. Na verdade, é isso. Você está respirando uma sincopezinha, né? Você está com um sincopadozinho na frente do clique. Mas vamos fazer outra. Vamos tocar mais em cima do clique, ok? Ok. Doing the good one. And he was taken from Africa Brought to America Fighting on arrival Fighting for survival Está me ouvindo? Que ele quer que você faça aquela louca. Você fazia... Não, aí agora você fez, na verdade, acetuando a guitarra do Gil. É. O legal é o contrário. Quando você faz a resposta, faz a resposta da dele. Faça a resposta. Aí dá uma swingueira boa. Se dizia! A música de uma jogada. A música de uma jogada foi criada da meu pai. A maneira que ele jogou o tronco. A Fish e o Tango de Bass. O tronco de assalco. Isso é um certo. Um parque. Cada stop. É basicamente, é basicamente o tipo de beat que identifica diretamente com reggae. I know Ja never let us down I know Ja never let us down Are we ready? Ok. Eu achava que devia ser Bumbo de One Drop, direto. inte adip, direto cannot out купas let's do that. Keep the music playing that it's free. Even done aЬTA play with theften music playing theyру devised me to play play with beat beats beat 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 is rémiter Bears theme song A drum beat. I know John never let us down. Bullying rights from wrong. Rights from wrong. Rights from wrong. O tipo de coisa que o reggae propõe é uma coisa de prazer sempre. Mesmo as próprias canções de reggae são embaladas naquela sensação de calypso. Acho que o reggae, essa sensação de ilha é uma coisa que é presente direto em todas as músicas. Essa é a diferença fundamental. O rock é uma coisa mais urbana, uma coisa mais neurótica, que tem a coisa do dia a dia das cidades. O rock é um dos anos. O rock é um dos anos. O rock é um dos anos. Ele ainda estava pronto para ir. Vamos tentar isso. e vamos lá e dizer, você escreve isso. Oh, isso é um dos anos. E eu ainda estava com os meus irmãos e os meus irmãos para escrever. E os meus irmãos para ouvir. E às vezes, eu falava de dormir. Ele estava muito disciplinado. Ele estava muito, ele estava muito, ele estava muito, ele estava muito levacada. E os ingles diziam, o dedicação. Ele estava muito levacada. Ele estava levacada. Ele estava muito dando para o seu objetivo. Ele estava realmente. Música Rita me disse que era a música preferida dele É, nem a música preferida E ela é tão simbólica É a música preferida dele Pô, eu tava saindo da turma Eu bem, a gente foi visitar Falaram com todo mundo Eu saí da turma lá em Jerusalém De Jesus Cristo, uma onda muito forte Aí a gente saiu, eu bem, Gustavo Aí tinha um ortodoxo Você é a minha frente, eu vendo Eu vivo aí e falei Mostive vibrantes Só dá a última, então Só isso Não dá nem pra eu dar a última puxada, né? Só deixar como se fosse elevado mesmo Positivo, vibration, yeah Positivo Não, positivo 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 É a sua destino Eu amo isso Eu amo essa música Eu amo essa música É o coração, é o coração É o coração Eu posso sentir isso Eu posso sentir isso Você sabe, todo mundo vai sentir isso Eu amo isso Positivo Você vai ser muito bom para as coisas que a gente vai fazer, que a gente vai produzir Isso é uma pós-graduação, né? Tem isqueira, hein? Positivo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL